Onde andam os seus homens que a gente não vê? Onde andam os seus homens que me deixam no mundo de prazo prazer? E por falar em beleza, onde andam a canção? Que se ouvia na noite nos vários então Onde a gente ficava? Onde a gente se amava? Onde a gente ficava? 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 Obrigado.